O ensinamento se transforma em ato manifesto durante todos os dias desta semana. Que as palavras adentrem aos corações, permeando e renovando cada célula, cada gotinha de sangue, oxigenando assim novas ideias, para que eu enxergue as possibilidades diante das oportunidades da vida. Que assim seja. Amém, Jesus! Pai, o Pai do Espírito Santo... Clubinho! Clubinho! Pode vir, Matheus. Ele ficou louco. Obrigada. Sim, pode. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Matheus. Eu sou um dos alunos do Clubinho. E na semana passada a gente fez uma atividade que é... Vamos se conhecer. E a professora Paloma pediu para a gente colocar uma parte do nosso corpo. E por que a gente gosta dela? Quem? Eu gosto dela. Eu coloquei aqui que é o coração. Porque... Porque até quando o meu coração parar, ele ainda vai guardar amor e sério. Que lindo! Eu copinho! Muito obrigado! Alegra as palavras do... Aos aos aos! Então viree? Eu não achato, vou me encontrar com macaca de auditório! Oi, meu nome é Jorge E eu fiz os ordens para o auxílio E para enxergar os caminhos de Deus Nossa Eu fiz outro A boca E auxílio a falar o bom rosto a lá Nossa É para falar as coisas? É Eu tinha colocado a primeira boca também Que era para falar as boas coisas e para comer Muito bom, claro, para comer Um x-burgo Olha que bonito Eu adorei, muito bom Já sei Que seria de cada um sem a boca Para comer Quem? Eu Quer ver? Daqui uma hora o Matheus vai reparar Já foi? Quando ela é caro melhor Ele não se tocou Não vai ser a ti escolher outro livro Chico demanda sobre dinheiro Eu? 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 Olha lá Peraí Uma hora depois o Matheus fala Ele tem um delay Eu sei que você não ia É que eu não posso influenciar falando assim É que ele já resolve em doce A gente já resolve em doce Não mais em A gente já vai em doce Né? Vamos ver aqui Qual que é o título? O talento de todos Na abastança ou na carência Na direção ou na subalternidade Não menosprezes agir e servir Porque o trabalho Nas concessões do espaço e do tempo É o talento comum a todos Pelo uso do qual O espírito se engrandece No rumo das esferas superiores Ao que se destina O que Emmanuel quis dizer? Que com o passar do tempo Ele Ele aprende mais Ele fica mais Fala aí Eu aprendo mais E eu passo a Entre aspas Dominar Aquele assunto Então eu consigo Passar para um próximo Aprendizado Ótimo Outra ideia Estava dormindo, tio? Estava Posso assim O que mais? Quem entendeu diferente? Aqui diz Que não importa Qual a atividade Que você faça no mundo O que importa É que você Produza Porque quem produz Chega às camadas superiores Que é Outras palavras Do que a tia lhe disse Conforme eu vou aprendendo Aquilo vai começando a fazer Parte Então se eu não me coloco Disponível a fazer Eu vou sempre me sentir Incapaz Incapaz Eu tenho que colocar Em prática Para ver O como eu sou Naquela prática Vou parar Nesse Nesse Parada Porque é importante isso Só esse começo Já é importante Quanto se sentem Vamos dizer Comuns No que fazem Comuns a ponto De não se sentirem especiais A não se sentir Como assim Eu não faço diferença É indiferente Se eu morrer hoje Vai ter um chorinho Quem vai lembrar de mim É eu Influenciou a vida Em que de quem É Isso Na minha Porque quando estiver Lá em cima Não vão perguntar O que você fez Pelos outros Vão perguntar O que você fez Por Por você O que você fez Por você Ah Então não adianta Fazer nada Pelos outros Presta atenção Porque o bem Que você faz Ao outro Não é Vai depender De como ele aceita Esse amor De como ele vai fazer Se ele não fizer Então a culpa é sua Também Não Se ele fizer O benefício é seu Não Qual é o seu benefício Então em fazer Bem aos outros Isso A mim Isso A mim Eu olhar E ver que eu tenho Essa capacidade E porém Porque faz bem Para mim E aí Isso 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 mesmo Porque aí eu não vou Cobrar do outro E o outro É porque a tia Deve aparecer É que o Ricardo Trouxe a mulher Levando até a porta Do banheiro Para chegar A gente O Ricardo Fiz passei a cotida Dela querer matar ele Já tá todo bem Calminha A Ruda A Ruda que ele pegou lá fora Para chegar Ela tá estragada Então Continuando Continuando O que eu faço Pelo outro Para ser verdadeiro Para minha alma O que eu faço Pelo outro Para ser verdadeiro Para minha alma Tem que ter o item Tem que ter o item Realmente De não querer O que? O ônus da cura Porque o nosso senhor Sabe O quanto você fez Isso vai estar registrado Na sua alma? Como? Vai estar revertido Em benefício Da sua evolução O que Aquele bem Que você fez ao outro Melhorou a sua vida? Não é Ajudei mil pessoas Pá Tenha um carinho Você vai para essa região Do astral Você ajudou mil pessoas Pá Tenha um carinho Você vai Não É O quanto a atividade Que você fez ao outro Por que você está rindo Tia Marli? É Rindo A Tia Marli está assim Olha Eu estou pensando Deixa meu espírito Dar a carreira Você está fazendo Uma coisa assim Que soube a ela É A galera está pensando Hoje a noite Olha o diámetro Olha o tchau 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 Eu gosto da tia Maíli sorrindo, mas achei esquisito. Eu falei assim, olha o bichinho deficiente. Deu para entender? A tia Maíli não, o que eu estava falando. O quanto engrandece a sua alma fazer o que você faz no seu trabalho, que aí você vai parar de olhar que o outro, esperar que o outro valorize o que você faz. Aí você faz por você. Porque olha, quem é que vai esperar aqui, igual eu estava falando lá dentro, né? Você vai fazer um trabalho onde você vai fazer a sua parte, não vai ter influência nenhuma exterior negativa, não vai ter intercorrência nenhuma e vai todo mundo gostar do que você faz. Onde? Acho que se eu tivesse dinheiro, mesmo se você fosse bilionário, você tem apenas para ir resolver os seus problemas. Tudo bem? Vamos colocar uma situação assim? Mas será que tudo vai correr bem porque você tem alguém para colocar suas coisas em ordem? Não. Se fosse assim, não tinha tanto rico em depressão. Ai, tem que ir para Miami. Gente, eu tenho que ir para Dubai. Quem sabe, está me estressando. Olha, olha a minha pele. Botox já era. Eu achei que ela falava hoje. Como é que a tia? É que é uma tia que leva para Nova Iorque. Uma tia que leva para Nova Iorque. Ah, é verdade. Tá, se ela te leva para Nova Iorque. Não é verdade? Para quem não estava, essa tia, quando a pessoa vai falecer, ela fala, calma, você só vai para Nova Iorque. Que ela é cuidadora de todo. Não se preocupa, você volta. E você? É para dar ânimo. É para dar ânimo. É só, porque é mais achando que não. Achando que não. Só de mentirinha, né? Quando a porta está lá mesmo, né? Aí, esse espírito que se vira. Vai para Nova Iorque. Esse espírito, assim, é aqui, olha. Olha ali, olha. A estátua. Aí, tem um espírito que se fantasia. Vai para lá. Então, a pessoa fala, olha de longe. Mas, está tão pequeno. É porque nós estamos, assim, com uma visão, aqui, nesse lugar, tem uma visão, assim, que traz a imagem para frente. Uma maior, todo mundo, todo mundo em bom pra lá. É. Deu para entender? Deu, tá? Então, qual é a lição do evangelho hoje que o Emmanuel traz? Valorize as suas capacidades. Faça o bem sem olhar a quem é isso. É a quem é o outro. Porque o benefício, a boa vontade, tem que ser sua. A satisfação de fazer o seu trabalho tem que ser seu. Independente dos outros aceitarem ou não. Sempre lembra. Se tem alguém no meu caminho que me atrapalha, o quanto eu atrapalhei o caminho dos outros. E agora estou lidando comigo mesmo. Eu fui pior. Dez vezes pior do que essa pessoa que me atormenta. Só estou lidando com 10% do que eu fui. Mas, se eu fui um lixo. Não, mais ou menos. Dá para reciclar. Deu para entender? Ok? Tem que acrescentar alguma coisa? Acho que... Ah! E também, parar e pensar na importância daquilo que se faz bem feito. Porque qualquer trabalho que seja, quando toca a outra pessoa, não toca só uma pessoa. É uma família inteira. Então, por exemplo, eu fui... Vem cá, tio. Vem cá. Porque eu acho importante as pessoas entenderem qual a importância do trabalho que tem. Então, quando fizer o trabalho, digamos que vou vender uma roupa, uma blusa para uma pessoa. A pessoa comprou aquela blusa. Foi com tanto amor que ela comprou, que o dia que ela usar, ela vai ficar tão feliz que está usando aquela roupa nova, que aquela alegria vai espalhar para todo mundo que estiver à volta e para cada pessoa que ela tocar. Então, o simples ato de vender uma blusa foi importante para espalhar aquele amor. Então, é importante entender que não é só simplesmente o ato aqui, ó, vendi, pronto, acabou. É um ato que vai se perpetuar, é uma corrente. Isso, 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 né, irmão? A importância que eu dou para o meu trabalho é mais importante do que o outro dar para o meu trabalho. Que seja uma blusa. Se eu vendo com a mulher e a pessoa, o problema dela, ela está desperdiçando amor. Qual é o problema do ser humano? Ele se influencia pelo comportamento do outro e faz assim, tipo, como aquela tia ali que foi procurar emprego. Essa tia também. Tia Rita foi procurar emprego. Aí chegou lá, a pessoa já falou, não, você não é o perfil. Outra pessoa já volta, pior que cocô de mosca para casa. Mas por que que a opinião daquele ser é superior ao que você tem de você? Por que? Mas ser humano faz isso. Um falou, um, que nem conhece, nem viu, só está cumprindo com os acordos da empresa. Teve que falar, olha, você não é o perfil. Pô, a pessoa já se sente tomar cumbada, tomar rada. Isso está mesmo, né? Quando eu aceito, aceito o que o outro falou como uma destruição das minhas capacidades, choveu o obsessor. O obsessor estava assim. A pessoa falou mal dela, ela pegou aquela energia e sentiu como ela, ela é aquele cocô e... Bom, acabou. Aí vai vir mesmo, mesmo pra casa espiripão, cheio do obsessor. Chiquinho, isso aconteceu comigo. Aconteceu com você, tio? Eu fui ganhar um emprego uma vez e o cara chegou pra mim, eu na porta, eu falei. Então, você não é o perfil que eu preciso. Eu falei, dá licença, vou sentar, eu quero saber qual é o seu perfil. Qual é o perfil que você necessita? De uma fila do caramba, esperando pra entrar. Eu comecei a trabalhar no mesmo dia. Claro. O tio outro falou uma estratégia. Aí, se nem me conheceu, já está falando que eu não sou o seu perfil? Não estou querendo namorar com você. Então, o perfil está namorado? Eu poderia ser o último para ter a empresa. Não é? De olhar e falar, não gostei. O tio Pedro tem olho claro, não gosta de olho claro. É isso que a pessoa fica indignada. Nem me conheceu, já está dizendo que eu não sirvo. É o evangelho. Eu não sirvo. Não me dê uma chance. É essa cobrança interna. Mas, espera aí. Sai disso e olha que o outro não pensou nisso. O outro tinha um script. Isso, um roteiro. Tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser alta, tem que ser magra, tem que ser assim. Tal idade, tal idade. Tal idade, tal idade. É, Chiquinha. Eu falei para ele que as quatro vagas que ele tinha, doze conseguia preencher. Chiquinha, a senhorinha que você me deu, todo dia que eu chego lá de manhã, eu falo assim, bom dia, dona Ana, bom dia, sua prostituta, sua vagabunda. E a senhora, ela já veio da zona, eu já, dona Ana, não cheguei aqui. Ela não fazia tudo. Eu não sei o que que é, ela não fazia. Ela é inquieta ali, eu vou fazer o que, eu vou chegar no que não. Isso é trabalhar com intercorrência. Só falta a mulher falar, bicho, eu veço assim pra liga e a tia levantar. Você gostou? Então, eu vou dar um banho nela. Vamos, seu prostituto, seu vagabundo. Eu vou, não, não. Eu vou dar um banho nela. Quando eu tiver que eu pegar o banho dela, já não sei que ela era assim. Eu vou fazer o quê? Eu aceito. Isso, eu aceito. Para de... Eu cuido mesmo, às vezes eu vou pro quarto, ela, porque ela não fala direito, ela fica e tudo. Faz assim pra... Já manda-se sair. Já manda eu sair. Aí eu vou, dou uma volta, chego de... Na brecha da porta, faço assim pra ela. Aí começa a dançar, por favor. Olha isso! A geração escrita do inimigo, eu tinha cuidadores de volta. Uma dança o forró, vai entrar na sala e a manhã poder descontrair. A outra aceita minha prostituta. É isso! É isso! Eu tenho que aceitar, porque o perfil que me deram dela foi esse. E quando eu chegasse, o bom dia dela era esse. Então, pra mim, não tem problema, aceito. Não tem problema, tá bom, tá bom, busca seu almoço. Vai lá, sua prostituta, busca minha comida. Eu vou. Se a mulher, com o desejo de ser tratada por uma prostituta, qual o problema? Ela não quer o alfeito. Ela quer uma prostituta. Aí eu aceito. Não é, tia? Não é, tia? Não é, tia? É isso! Agora, isso é a tia sofrer. O quanto de um obsessor ela ia ter? De ela falar, tenho que ir lá, cuidar. Olha só, tanto que eu estudei, tanto que eu me esforço pra chegar lá e ficar sendo xingada. Aí, o que acontece com os dias da tia? São pesados. Os obsessores vão acabar com a vida dela. Agora, se ela entende que é uma situação neural da pessoa, apenas daquele momento, que um dia, lá em cima, essa senhora vai rir, que nem uma louca, quando foi pra Nova York, vai visitar essa tia aqui, vai rir, e vai ver que não tem nem... Aí entra o Gandhi. Não vai nem precisar pedir desculpas, porque essa tia não se ofendeu. Foi isso que o Gandhi disse? Não tem o que te desculpar, pra eu não me ofender. É isso que o Gandhi quis dizer. Então, quando se fala que o trabalho é pessoal, e é de um dia pra outro? É de uma encarnação pra outra? Não. Não, não dá. Não vem com essa não, Chiquinha, então eu não vou mais me ofender, que eu falo que você é mentiroso. É um exercício. Chiquinha, quando o senhor tira a bandinha, ele fala que a ofensa é do tamanho da necessidade. Porque, por exemplo, se aquela pessoa não fosse necessária pra ela, se o valor que ela recebe pra trabalhar não fosse necessário, de uma data só, isso é de acordo com a necessidade. Se todas as pessoas, conforme for necessárias pra mim, e eu ver como as pessoas necessárias, eu não vou me ofender com nenhuma. Isso. Agora, como não é necessária pra mim, o meu filho, se eu não presta pra mim, então, sabe? Então, a ofensa não é o outro me ofender. A outra pessoa é que não me serve pra nada. Isso. Ou então, o uso da ofensa é pra poder. É. Porra pra fora. É. E cada um lidando de uma maneira. Eu vejo como é uma oportunidade, né, de aprender, como a tia conclui o evangelho, ou eu vejo como uma situação de desprezo. Isso se chama livre-arbítrio. Como é que eu vou lidar? Por exemplo, como essa tia lidou com os cabelões? Vocês lidam? Coisa horrorosa que tá isso hoje, né? Tá lindo. Tá? Você falou, Tote, aí então eu não vou falar mais, não. Coisa horrorosa. Tá? Aí tia passou um treco, quando eu tava... Tia passou um treco fedido, tava escrito lá, que era pra hidratar o cabelo. Só que aí eu falei, eu vou lavar só depois, não vou se mais lavar. Se a tia passou e foi dormir. Aí eu acordei lá na minha noite, falei, vai lavar, esse cabelo tá fedido. Não pode entender, eu não é esse. Tava agudado, assim, ó. Aí ela enfoca, pensa lá embaixo da torneira, gelada, meio amando. Da noite, ela ficou com preguiça de entrar no chuveiro. Ficou, ficou com preguiça. Ela falou, eu prefiro água gelada na sua mesa, do que tirar o pijama. Tive isso? Tive. 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 Tão água gelada na sua mesa, do que tirar o pijama, 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 do que tirar o pijama. Não, pagar a mesa. Isso. Aí eu acordei, tinha falado na sua mesa, falei, aí que as pessoas vão abraçar e vão embora. E o obsessor vai chegar até lá para o pijama, do que tirar o pijama, do que tirar o pijama, do que tirar o pijama. Não, para se tiver o chefeidor. Você tem razão. Ah, é. Vai olhar você, chefeidor, aí eu vou passar, vou ficar pedida. Não, não, não. Você é a assessora desses produtos. É isso, então. A tia Patrícia pediu para fazer a oração. Então, já sabe. Ah, e vem a federação. Os doces, a tia, quem torce doce para mim? A tia. Pode caber também, tia, eu já vou abençoando. Muito obrigada. Opa! Isso, compartilhem. Aí eu venho, antes do final da oração, eu tenho uma ideia virada, tia. Muito obrigada, vocês dois. Eu tenho uma notícia para vocês bombástica. Tá bom? Tia Patrícia, nós temos agora, tá? Vocês sabem que de sábado, às 15 horas, tem tanto no Face como na rádio, não é? Na rádio nós vamos ficar só até 15 de outubro. Um final de semana antes do meu evento. Tá bom? Depois nós vamos ficar só com o Face. Tá? Então, compartilhem. Então, tem que compartilhar, compartilha. Chegou lá o vídeo, no Face, no Instagram, compartilhe. Tudo bem? É necessário compartilhar para que as pessoas venham. É isso. Você pode colocar uma questão? Claro. Que tem relação com o evangelho de hoje. Foi a aula de tarô que nós tivemos ontem, que foi maravilhosa. E uma das lâminas que nós estudamos ontem, ela falava justamente isso. Que o meu sucesso, o meu fracasso, a minha tristeza, a minha alegria, ela está totalmente na minha mão. Então, essa questão que você colocou agora, se eu vou me ofender com o que vem de fora, com o que o outro está falando, eu que decido isso, se eu vou aceitar e vou sentir isso ou não, ou vou conseguir separar. E com relação a trabalho, a emprego, a saúde, tudo está na minha mão. Então, se eu quero ganhar mais, eu tenho que me esforçar, procurar por onde, estudar, né? Me colocar disponível no trabalho e assim por diante, isso já tem por tudo. Então, na verdade, eu sou ocupada de tudo. Sou responsável. Eu sou responsável por tudo, pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Isso. E aonde encontra a casa espiritual nesse momento? Já que está tudo na minha mão, eu não preciso fazer nada, não preciso ir no médico, não preciso fazer nada. Não, imagina, eu tenho que ir à casa espiritual, eu tenho que ir ao médico. Na verdade, é o meu movimento que vai me levar. Quando se escuta, está nas suas mãos, está na sua mão, você assumir corpo, mente e espírito. Qualquer uma dessas instâncias que você larga, você é prejudicado. Por quê? Porque não existe nada só físico, nada só emocional e nada só espiritual. Não existe. Se alguém falar assim para você, isso é uma doença emocional. Vai para casa, esquece, toca. Vai para outra pessoa. Porque não existe. Porque o emocional vai influenciar o seu corpo, porque você vai ter insônia, você vai ter dor de barriga. E um monte de espírito ruim vai estar grudado em você te comendo. E não é do lado bom. Já vai entender? Então, tem que cuidar das três instâncias. Tem que ir ao médico, tem que cuidar do emocional, tem que cuidar do espiritual. E aí, cada um vê a terapêutica que melhora, se enquadra. Não é? Porque aí, me pergunta assim, Então, Chiquinha, mas por que eu fiz um tratamento espiritual e a doença física sumiu? Certo? Ué, então não tinha o físico? Tinha. Tinha o físico. Só que, aquela mágoa, aquela instância espiritual que estava atuando naquele físico, houve na assessoria espiritual o que se chama perdão. E você? Eu consegui naquela instância o quê? Limpar aquela célula. Dissipar. Mas com certeza, você teve uma visita médica. Ah, não, mas eu não tive. Ok, existe o caso. Não o foi. E aconteceu o milagre espiritual. Porque não estava na instância carne já enraizada. Mas quando já está, você pode ter a fé que for. Você pode falar o que for. Você não vai e você vai pagar por isso. Porque tinha meios para cuidar e você não cuidou. Você paga pelo espiritual, você paga pelo emocional e você paga pelo físico também. Então, não seja teimoso. Busque sempre todas as instâncias. Tudo dá-se um jeito. Deus é um só. Ele vê o ser humano num? Num todo. Certo? Certo. Vamos a oração. Meu filho, que estás na terra, preocupado, solitário, desorientado. Eu conheço perfeitamente teu nome e eu pronuncio santificando-o, porque te amo. Não, não está só, mas habitado por mim. E juntos construiremos este reino, do qual tu vais ser herdeiro. Gosto que faças minha vontade, porque minha vontade é que tu sejas feliz. Conta sempre comigo e terás um pão para hoje. Não te preocupes. Só te peço que saibas compartilhá-lo com teus irmãos. Sabes que perdoa todas as tuas ofensas, antes mesmo que as cometas. Por isso te peço que faças o mesmo com os que a ti ofendem, para que nunca caias na tentação. Toma forte a minha mão e eu te livrarei do mal. Te amo desde sempre, teu Pai. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado. Então, aqui eu me despeço que vocês continuem com a Tia Paula com a mensagem da Meme. Tá bom? Nosso Senhor, que os abençoe nessa semana. E que seu corpo, sua mente e seu espírito tenham a valorização que merecem. O seu amor, o seu carinho e a sua prosperidade. Amém. Amém, Jesus. Não terminar com um sorriso largo. Amém. Bom dia. Bom dia. A mensagem hoje da Meme chama-se Deus Presente. Que bom ouvir o riso alegre de criaturas que mesmo combalidas pela dor, conseguem aliviar a angústia do outro. E descobrir-se capaz de reiniciar uma nova caminhada, sentindo o amparo de Jesus, o divino amigo. O amor é o sol de nossa vida e nossas atitudes devem refleti-lo em sua mesma intensidade, para que acumulemos na usina do coração o sentimento pleno de reconhecimento a Deus, pela vida abundante a todo aquele que o busca. Vejam, na aparência singela do beija-flor, no colorido da beleza ímpar de suas penas e até mesmo em sua capacidade de planar em pleno ar. Parando o voo por instantes, equilibrando-se na espetacular movimentação de suas asas, sentimos a presença de Deus na natureza. Beijando as flores, Ele traz de cada corola a força da vida e distribui, tal qual um jardim incansável. Que se preocupa com a garantia da saúde de seu jardim. Assim também, mãos amigas, almas que descobriram a paz e a repartem com todos que sofrem e choram, entendam a sublimidade do momento vivido e façam dele um poema de luz, em que o entendimento e a participação da equipe levem todos a alegrar com o dom sagrado da vida. Seja cada um, momentaneamente, o beija-flor que encanta, abençoa e protege as florezinhas, por ora doloridas pela prova da perda de alguém querido, habitante agora da vida além da vida. Então, a mensagem que a Bem-Bem traz hoje é sobre fazer tudo com amor. Assim como o beija-flor, que faz um papel importante, porque se não fosse ele, se não fossem as abelhas a polinizarem, não teríamos frutos, não teríamos flores. E assim também, cada um tem que ser com aquele amor que traz no coração, distribuí-lo, compartilhá-lo, porque o amor, quanto mais se divide, mais ele cresce, ele não diminui. Então, façamos tudo com amor, sejamos esse beija-flor na vida das pessoas, a entregar-lhes um pouquinho desse amor. E não importa como a pessoa a receba, o importante é aquilo que você dá de si, o seu melhor. O seu melhor, o amor que Deus colocou em ti. Essa é a mensagem da Bem-Bem pra hoje. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.